Olha, uma coisa muito bonita que eu vi em Maceió foi justamente a coisa do mar, dos pescadores, dos jangadeiros que a gente viu lá, e a comida deliciosa, frutos do mar. Isso foi uma coisa que marcou muito. Isso foi um lado. O outro lado também teve um mercado que nós visitamos, que é o mercado que se chama Mercado do Rato. Uma coisa que não tem nada a ver com turismo. A primeira vez, eu me lembro que eu no hotel perguntei assim, vem cá, eu queria ir numa feira. Aí eles acharam que eu queria assim, ah, onde vende produtos típicos, coisas assim, onde tem o pessoal vestido de cangaçada. Eu falei, não, não, não. Eu queria assim, a feira mesmo. A feira onde o pessoal compra abóbora, carne seca. Ah, ele falou, tem o Mercado do Rato, mas é um lugar que é um mercado que fica na linha do trem. Não em volta, na linha do trem. Ou seja, na hora que passa o trem, o pessoal tira a mercadoria toda, o trem passa, eles põem a mercadoria de novo. É fascinante, nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E a gente estava lá exatamente na hora que passa o trem, um trem enorme. E o pessoal tira assim, aquelas lonas com a mercadoria no chão. Então passamos algumas horas lá visitando esse mercado. Quer dizer, tudo isso foram influências que foram se refletindo na música de uma forma ou de outra.